Em masculino sub-18, o título nacional também ficou em Santiago Sul. A equipa do ABC conquistou o troféu após vencer a equipa do La Família de Santiago Sul por 66-51, num jogo que esteve a perder nos dois primeiros períodos. No sub-18 masculino, o confronto também entre as formações de São Vicente e Santiago Sul. A equipa do ABC queria repetir o feito das compatriotas, mas encontraram um adversário difícil. O La Família arrancou a todo o gás com elevada eficácia ofensiva e, em termos defensivos, esteve bastante agressivo, não dando espaço ao adversário para muitos lançamentos e conseguiu uma vantagem de cinco pontos no primeiro tempo. No segundo tempo, confiantes no seu jogo e na concretização dos lanças à equipa de Zé Bahia, manteve-se no mesmo ritmo e ainda conseguiu dilatar, tendo ido para o intervalo a vencer por oito pontos de diferença. Contudo, no terceiro período, o ABC, em excelente nível, entrou contudo e, com uma pressão alta, a equipa de Santiago Sul conseguiu concretizar boa parte dos seus lançamentos e passou para a frente do marcador e fecharam o penúltimo quarto com uma vantagem de dois pontos. No último quarto, La Família não se defendia e foi cometendo muitos erros no ataque, o que permitiu aos rapazes do ABC aumentassem os pontos que traziam e mantiveram a vantagem até o final. O que lhes valeu a conquista do Nacional de Basquetebol Masculino num jogo de grande reviravolta e que consagrou os rapazes de Santiago Sul, campeões de sub-18, época 2022-2023. Já sabia que a equipa da La Família utilizava muitos três pontos de lançamento de fora e a força e a chave da vitória esteve na defesa zonas. Eu sempre preparei essa defesa para as últimas partes de cada jogo e hoje aconteceu isso, fizemos um bom jogo. Apesar de termos começado um bocadinho mal, mas depois conseguimos vir a tudo, como tinha prometido, aqui vencemos de novo. Também queria dar um abraço a todo o pessoal da La Família, principalmente ao Zé Bahia, pelo trabalho que tem feito até agora e também dar parabéns ao básquet de São Vicente. Festa de um lado e sentimento da desilusão do outro. Mas agora é continuar a trabalhar para as próximas competições. É continuar, não está gostando de ganhar esse título, não começa o jogo bem, não está de controlar o jogo desde o início, mas é que o maior contínuo é a bocadinho de idade. Em média de 16 anos, a nossa equipa tentou, tive com sucesso de confiança, o pessoal pensou que o jogo estava resolvido. Então, a ABC, eles dão sua luta, eles continuam a lutar, então, enfim, eles foram os justos vencedores. O jogo foi mesmo fatal, e é um fato inocente de não fazer tudo, mas é continuar a moda, como tem limita, com vontade de já de segunda começar aqui para continuar a trabalhar. Nós somos uma escola de básquetes, não estamos gostando de ganhar um título, mas é continuar que os boas têm esse sonho, não mandam dois atletas que vão esgalar lá e não têm chance de mandar outros. Então, claro que é o nosso principal objetivo, é tentar realizar esse sonho.